Dorme Pode morrer aqui, não importam seus amigos anjos Nem sua vontade de comer um bolo Nem meu vestido novo, nem meu vestido velho Dorme lá, pois que você morra Dorme lá, pois que você morra Dorme, antes do misto eu passar Daqui a um segundo eu posso não ter mais você Você não mais que isso, nossa casa explodir Uma alma crava meu corpo, um corpo furar sua carne Mesmo que a gente não tem mais Pode morrer aqui, não importam seus amigos anjos Nem sua vontade de comer um bolo Nem meu vestido novo, nem meu vestido velho Dorme lá, pois que você morra Dorme lá, pois que você morra Está chovendo fogo E as ruas estão queimando Todo mundo assistindo A gente desmilinguindo Nosso sangue derretendo Junto com o mundo Que vai se acabando Não deu certo Não deu certo Tanto trabalho, tanto tempo Planeta ser feito Gente ser feita Não deu certo Dorme logo, antes que você morra Dorme logo, antes que você morra Não deu certo 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 O que é isso?